Música Representantes policiais de 55 países, da Interpol, da Americanpol, da Europol, ou seja, reunir todos os países, todos os bancos de dados, banco de informações, é um cruzamento sempre em tempo real, é uma integração, uma cooperação internacional maior do que já nós tivemos na Copa do Mundo, maior do que tivemos em outros grandes eventos, sempre com a ideia de prevenção. Não há nada mais inteligente para o combate à criminalidade, para o combate ao terrorismo, para o combate a qualquer tipo de criminalidade, do que a prevenção, inteligência, informação, cooperação. Esse centro de cooperação policial internacional, ele possibilita que cada um dos policiais que aqui estejam presentes, possam se comunicar imediatamente, uma comunicação em tempo real com o seu país de origem, consultando o banco de dados do seu país de origem, um cruzamento desses dados. Vocês puderam ver aqui ao fundo as telas que mostram também vários mapeamentos de inteligência que são feitos e fornecidos a esses países para que eles completem as informações, para que nós possamos ter jogos olímpicos com tranquilidade, para que nós possamos nos antecipar a qualquer eventual problema, e assim, tanto os brasileiros quanto os turistas que aqui estão chegando, podem ter segurança, podem ter tranquilidade em assistir os Jogos Olímpicos. O que mudou da Copa para a Cáreo nisso? É sempre, a administração pública, não só a questão da segurança, mas a administração pública, é sempre uma continuidade de informações, uma continuidade de aprendizado, principalmente carreiras de Estado, as carreiras policiais, como no caso. Então, a Polícia Federal, a Interpol, as polícias, órgãos de segurança do mundo foram aprendendo, foram se aperfeiçoando. Nós temos hoje a possibilidade de acesso a todas as pessoas que embarcam para o Brasil. Nós temos essa informação antes dessas pessoas chegarem ao Brasil, para que possamos checar, checar se há algum problema em qualquer desses bancos de dados internacionais. Isso é muito importante para se evitar que a pessoa possa até desembarcar no Brasil. Nós temos também dados de todos os documentos furtados ou roubados de todos esses países, para que se esse documento for apresentado no check-in, quando a pessoa está para embarcar, ou aqui no momento em que ela chega, isso imediatamente seja apontado à autoridade da imigração e possamos retirar essa pessoa. O que mudou foi uma ampliação, uma ampliação de informações, uma ampliação de banco de dados, uma ampliação de cruzamento desses dados, como o software desenvolvido aqui pela Polícia Federal, que nós já mostramos nos vários aeroportos que estamos fazendo a checagem final, com os dados de todas aquelas pessoas procuradas pelo Interpol, que em três segundos a pessoa colocando a digital aparece se há ou não algum problema. Aqui também está conectado a isso. Um banco de dados maior, programas de cruzamento maiores, mais inteligência, mais segurança. Obviamente, em relação à Polícia Internacional, às agências internacionais, são dois pontos de preocupação. O primeiro ponto é a necessidade ou a possibilidade de se prender criminosos internacionais que estejam ainda foragidos e que eventualmente venham ao Brasil. E a segunda, até em virtude dos acontecimentos que vêm numa sequência no mundo todo, é a troca de informações, maior integração, para que nós possamos eventualmente captar qualquer possibilidade de preparação de atos terroristas. E desde quando começou esse cruzamento de dados que o senhor falou sobre as pessoas que vão embarcar? E aqueles que já estão no Brasil? Veja, nós temos sempre uma checagem, isso historicamente, nós temos uma checagem da imigração. A partir das Olimpíadas foi desenvolvido esse novo programa para que haja uma dupla checagem. Então, nós temos, além da checagem normal, que todos aqueles que viajam voltam ao Brasil ou todos aqueles que vêm ao Brasil sempre passam na imigração, agora nós temos essa dupla checagem. Então, duas vezes mais segurança e isso se iniciou agora para as Olimpíadas. Ministro, houve um novo caso que acendeu luz vermelha para o governo em termos de terrorismo depois dos dias de governo? Não. O ministro se impediu a entrar de alguém? A gente se impediu a entrar de alguém, se está formando um balanço, meio de parcial, porque é uma novidade. É uma novidade. Na quarta-feira passada, no aeroporto André Franco Montoro, no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, uma pessoa que vinha da Inglaterra, mas de nacionalidade, salvo engano, do Catar, quando ele colocou o dedo, deu que havia um mandado de prisão expedido pela Inglaterra e a Interpol estava procurando por estelionato, se não me engano, cheque sem fundo, mas havia isso, constou e ele foi imediatamente deportado. Não sei se houve algum outro caso. Esse caso foi reportado no próprio dia. Não, não, veja, são duas coisas diferentes. Uma é o cruzamento de todas as passagens aéreas, das pessoas que vão embarcar para o Brasil. Isso quando a pessoa embarca, imediatamente, atualmente, quando se fecham as portas do avião, esses dados são imediatamente passados e checados aqui pelo nosso setor de inteligência durante a viagem para verificar se, ao desembarcar, essa pessoa pode ou não ingressar em território nacional. Óbvio que quando a gente diz ingressar em território nacional, é juridicamente ingressar. Ela está no aeroporto, está em território nacional, mas não passou a imigração. Se houver algum problema, essa pessoa é retirada da fila e será deportada. Ela nem passa da imigração. Esse é um sistema de controle. O novo sistema de controle pela digital se faz quando a pessoa está na fila já. Então, ela está na fila, aguardando a checagem da imigração e, ao colocar a sua digital, os bancos e dados da Interpol são consultados e se verifica, como houve a verificação na quarta-feira passada, de um mandado de prisão em relação a um estrangeiro que estava vindo da Inglaterra e foi imediatamente deportado. Então, tudo é de mais moderno, seja na questão de informação, de inteligência, na prevenção ou se houver necessidade de atuação nos aeroportos ou nas arenas olímpicas. Tudo de mais moderno. O Brasil se preparou, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, secretários de Segurança Pública, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e, agora, nós estamos em contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos que temos absoluta certeza que serão transcorridos com tranquilidade e com segurança. O Brasil está totalmente preparado, como todos os países do mundo que têm a melhor preparação. Nenhum país do mundo e ninguém pode afirmar que é 100% que não ocorrerá um crime, não ocorrerá um ato. Isso é uma afirmação, é impossível, seja no Brasil, Estados Unidos, Europa. O que eu posso afirmar é que nós fizemos a lição de casa. Ou seja, tudo de mais moderno, tudo que há de integração com outros países, tudo que há de informação, inteligência, nós temos no Brasil. Então, nós estamos preparados para qualquer eventualidade. Ministro, o novo sistema da digital começou a ser utilizado a partir de quando? Começou a ser utilizado agora, é para as Olimpíadas, a data exata, depois o pessoal passa para vocês. E outra dúvida, essa é a terceira vez que se monta este centro, né? Foi a falta de falta da população, a falta do mundo, e dessa vez tem um centro também no Rio de Janeiro. Qual que é a diferença desde o Rio de Janeiro? Amanhã, inclusive, nós estaremos no Rio de Janeiro, inaugurando o centro do Rio de Janeiro. Esses dois centros, eles se comunicam. Esse centro aqui é o centro principal, de informações principais. O centro do Rio de Janeiro é um centro mais operacional, para que as autoridades policiais de cada país que lá estão, ou a partir de amanhã, que lá estarão, eles possam, inclusive, acompanhar as suas delegações, qualquer problema com as suas delegações, para fazer esse cruzamento de informação. Agora, tanto lá quanto aqui, se comunicam, mas aqui é a central de inteligência. O ministro do Rio de Janeiro sempre foi inaugurado para os Jogos Olímpicos do Paraníso. E depois? Continua essa cooperação? Sim. A cooperação vem já, de longe, como eu disse, crescendo, cada vez maior, e o maior não é só quantitativamente. É importante que essa cooperação se amplie quantitativamente, o número de países, o número de agências de inteligência nos diversos países, mas qualitativamente também. Cada vez mais, programas de computador, robôs inteligentes, fazem com que nós possamos juntar os dados, para que nós possamos aprimorar os dados, para que rapidamente possamos, não só o Brasil, os outros países, tomar uma atitude. Depois dos Jogos Olímpicos e das Paranimpíadas, cada policial, obviamente, volta ao seu país, mas continua essa integração aqui também, nesse centro. Obviamente, num grande evento como esse, sempre é mais importante a presença física também, para que qualquer eventualidade já haja alguém com autoridade do país, para auxiliar na execução de algumas medidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto